Fala nação rubro-negra, o Flamengo marcou presença mais uma vez no Campeonato Brasileiro de Nado Artístico e alcançou o lugar mais alto do pódio. Foram quatro dias de competição onde as nossas atletas honraram um muito maior sagrado. E você confere agora como foi aqui na FlaTV. No primeiro dia, o Mengão subiu seis vezes ao pódio. Laura Micucci, Bernardo Santos, Bernardo Barreto, Gabi Regli e Maria Luísa Bracaense brilharam na piscina. A competição foi bem longa, com uma programação bem extensa. A gente nadou várias provas, tanto no júnior quanto no sênior. Participamos em todas as provas, com a equipe 1 e equipe 2. E hoje a gente está finalizando com um resultado muito bom no sênior e no júnior também. A gente vai ser campeão, vai receber o troféu. E é o quarto ano seguido, né? Então, assim, só para mostrar que o nosso trabalho dá resultado. É um trabalho sério que a gente faz dentro do Flamengo, com todo o apoio do clube. Gabi Regli e Laura Micucci ficaram em primeiro lugar nos duetos Técnico e Livre, conquistando mais uma medalha de ouro. A gente está muito feliz com a nadada de hoje. Era uma coreografia que a gente estava animada para nadar, para apresentar para o público, para todos os árbitros. Enfim, a gente quis trazer esse tema do Michael Jackson porque é um tema que contagia muito e é muito marcante e muito forte. A gente conseguiu explorar bastante e graças a Deus deu tudo certo. Trazer esse título para o Mengão é muito especial. Mais uma vez, mais um ano, é tradição Flamengo no topo. Também estou muito feliz, né? Era isso que a gente queria, como a Laura falou. É uma coreografia nova, então mostrar para as pessoas essa coreografia. E as pessoas já deram um feedback super positivo. Então a gente está muito feliz. A gente é tricampeã brasileira de dueto juntas. Várias, várias. É, então a gente está muito feliz. Além disso, Gabi e Bernardo, que já formam uma dupla há quatro anos, brilharam na apresentação e conquistaram o tetracampeonato no dueto misto. Parabéns, dupla! Estou muito feliz com todo o resultado e com o desempenho da gente aqui na competição. A gente, claro, tivemos alguns imprevistos, mas acontece e é bola para frente. É acreditar que a gente está no caminho certo e que temos que acreditar e não desistir jamais. E tivemos algumas outras medalhas aqui que a gente também não esperava. Mas eu estou muito feliz com toda a prova. Foi inúmeras conquistas. Uma delas foi o nosso crachá desse ano, que veio com a minha foto, né? Porque a gente competiu no Mundial. Então isso é um privilégio enorme, porque todo mundo teve esse crachá e foi com a minha foto. É uma representatividade muito grande. Eu estou muito feliz. Eu amo nadar com o Bernardo. A gente tem uma sintonia muito grande. Então isso é muito especial e a gente conseguiu ganhar aqui, né? É muito especial. Foi um ano inteiro de trabalho e com várias conquistas. E isso é uma honra incrível poder representar o Flamengo e trazer essas medalhas para o Flamengo. E chegou a hora de soltar o Grito de Campeão. Quatro vezes o Nado Fla no lugar mais alto do pódio. É campeão! É campeão! Fim de mais um Campeonato Brasileiro e com o Flamengo no topo mais uma vez. Um beijo na ação. FlaTV é mais Flamengo para você. FlaTV!! FlaTV é ángara! FlaTV! FlaTV! FlaTV1... FlaTV...